Portugal 2022, portanto são 10 anos a partir do ano passado. O reitor da Universidade de Coimbra considera o corte de mais 10% no orçamento do ensino superior uma barbaridade. João Gabriel avisa que foi atingido o limite dos cortes e que nem o essencial haverá no próximo ano. Com 30% a menos nas transferências do Estado nos últimos anos, dias difíceis são todos na Universidade de Coimbra. Juntando mais 10% de cortes no orçamento para 2013, faltará o dinheiro para salários, para eletricidade, para as coisas mais essenciais. 40% de atividades é uma barbaridade porque não há serviço nenhum, não há estrutura nenhuma que aguente isso. As universidades mesmo assim já aguentaram 30% de corte porque já se autofinanciam em cerca de 50%, aproximadamente metade dos custos das universidades já é obtido por receita própria. O custo por aluno do ensino superior é já inferior ao que foi apurado para os estudantes do ensino básico e secundário. As universidades já deram o que podiam dar para a consolidação orçamental. Se toda a despesa pública tivesse tido um corte de 30% como as universidades já absorveram, nós podíamos despedir a traica. Já não precisávamos dela porque tínhamos superávit no orçamento, enfim, estamos a baixar a dívida pública em vez dela continuar a aumentar, nós estaremos só a pagar juros. As universidades estão já limitadas ao mais essencial do essencial, se nada mudar o próximo ano não chegará ao fim. E nós temos obrigação cívica até de explicar ao país que não vamos conseguir funcionar com o mínimo de condições no próximo ano se estes cortes se mantiverem. Há um limite a partir do qual deixa de ser possível. Os filhos dos portugueses têm direito de acesso ao ensino superior, avisa o reitor de Coimbra que com menos de 10% nas transferências para as universidades, o Estado está a dizer que esse direito deixa de existir.